Boa noite a todos e todas que estão conosco aqui no canal do YouTube, prestigiando a nossa segunda edição do Enfrente. É com imensa satisfação que o programa de educação tutorial, por meio do grupo PET Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Curitiba, recebe a todos e todas para o segundo dia do evento Enfrente, Protagonismo Feminino e Conexões, com a temática Lugar de Mulher na Ciência e Tecnologia. Ontem tivemos abertura com o nosso tutor, o professor Antônio, e a professora Aurea Neada, nossas diretoras de graduação. Ontem tivemos também o primeiro painel, que inclusive passava aqui no canal do YouTube, caso vocês não tenham conseguido prestigiar. Para vocês entenderem melhor um pouco o que é o PET, o PET é um programa de educação tutorial, é um programa do MEC que trabalha a pesquisa, o ensino e a extensão. São mais de 800 grupos nas instituições de ensino superior no Brasil, bem de grupos PET Cursos e PET Conexões de Saberes. Nosso grupo, o PET Políticas Públicas, se classifica como Conexões de Saberes, exatamente pela multidisciplinariedade e as transversalidades de temas inerentes às políticas públicas, com os quais ele atua. Formado por alunos de graduação, em Soussileiras já passaram mais de 60 alunos de diferentes cursos aqui no Campos Curitiba. O Enfrente é um evento que surgiu em 2019 por uma demanda dos próprios integrantes do grupo, cujo intuito é promover um espaço de discussão e vivência entre mulheres, exaltando o protagonismo feminino em diferentes áreas. A primeira edição do Enfrente contou com rodas de conversa, oficinas e exposições de obras de arte produzidas por mulheres, com a temática do mundo feminino, tudo isso presencialmente na UTF-PR Campos Curitiba. Foram momentos intimistas e muita troca de experiência entre mulheres, houveram homens também prestigiando a gente, compartilhando. Esse ano, por conta da pandemia, decidimos manter o evento e organizar essa segunda edição em formato online. Infelizmente, o formato virtual é difícil reproduzir uma roda de conversa, com toda a vivência, com toda a troca, como foi na primeira edição. E, além disso, por motivos de segurança, temos que trabalhar nessa plataforma fechada, transmitindo pelo YouTube, sem a possibilidade de maior interação com o público. Mas, para a gente tentar sanar um pouco dessa dificuldade, convidamos a todas e todos que quiserem interagir com a gente por meio do chat, por meio dos comentários do YouTube. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Então, enviem relatos, comentários e, principalmente, perguntas para a gente enviar depois para as nossas palestrantes. Essa segunda edição do Enfrente foi organizada por nós, integrantes do grupo, eu, Thaís e Muraro, a Letícia Camargo, responsável pelo evento, a Samara Melissa, a Isabelle Galdino e a Catarina Tétio, sob a tutoria do professor Antônio Oliveira. Além dos colegas novos, que iniciaram com a gente semana passada, e também já estão ajudando na produção desse evento. O Enfrente tem, por objetivo geral, discutir e compreender as vivências e os desafios atuais das mulheres, que estão estudando e trabalhando nas áreas de ciência e tecnologia, refletindo sobre o contexto pandêmico e seus efeitos na carreira acadêmica, assim como reconhecer e valorizar nomes de mulheres nas histórias dessas áreas. A ciência e a tecnologia ainda são áreas a serem desbravadas por mulheres. Os estereótipos de gênero perpetuados até hoje contribuíram para a visão de que o público feminino deve ser direcionado para a formação em áreas destinadas ao cuidado ou à atenção, enquanto que, para os homens, destinam-se às áreas que demandam mais da chamada racionalidade instrumental, sob a justificativa de que esses atributos são naturais e inerentes a cada sexo. Desde o início da Revolução Industrial, a manipulação, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de máquinas couberam majoritariamente aos homens, o que criou uma associação entre masculinidade e tecnologia que distancia as mulheres das carreiras tecnológicas até os dias atuais. Além de dificuldades como a conciliação da carreira com a maternidade e a dupla jornada feminina, que se perpetua até os dias de hoje, a inserção das mulheres na ciência e tecnologia ainda se contrapõe ao machismo e ao racismo estruturais, presentes tanto no mercado de trabalho quanto nas universidades. Segundo um estudo publicado pela Unesco em 2018, apenas 35% dos estudantes do mundo nas áreas de GSTM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, são mulheres. No Brasil, apesar de representarem 54% dos estudantes de doutorado, as mulheres nascientes da computação e matemática são apenas 25% do total. Já nas áreas da saúde, elas representam mais de 60%. Fazendo para o Brasil essa discussão, considerando também dados do próprio INEP, evidencia-se, então, a necessidade de políticas públicas de inclusão de mulheres na ciência e tecnologia para maior representatividade, com justo foco nas mulheres pardas, pretas, indígenas, porque são de reparação histórica, e também de iniciativas para incentivar essa inserção em todos os níveis de ensino, estimulando o interesse das meninas nessas áreas e apoiando futuras profissionais de GSTM. Faz, então, relevante discutir não somente a inclusão feminina nas áreas de GSTM, mas também refletir sobre os desafios inerentes às suas trajetórias acadêmicas e debater a necessidade de elaboração de políticas de permanência específicas para atender às demandas do cotidiano de mulheres na academia. Esse evento compreende, então, dois painéis de debate e uma exposição virtual intitulada Mulheres na Ciência e Tecnologia, que está acontecendo em nosso perfil do Instagram desde o dia 12 de novembro e vai até sábado, dia 28. Ao total, serão expostos mais de 50 mulheres, pioneiras e contemporâneas nas áreas de ciência e tecnologia, e também projetos ligados à inclusão de meninas e mulheres nessas áreas. Além de indicações de filmes e podcasts sobre o tema. Em nossa pesquisa, há ainda muitas mulheres e projetos que não foram contemplados nessa exposição. Então, é muito legal para a gente refletir o quanto existem mulheres na ciência, na tecnologia, fazendo pesquisa, produzindo ciência, que nós, infelizmente, acabamos não conhecendo. Então, o intuito dessa exposição é exaltar esses nomes tão importantes na história da ciência e da tecnologia. O link da exposição vai aparecer aqui na tela, vai aparecer também no chat. Convidamos todos a prestigiarem, deixarem suas curtidas, compartilharem, para a gente exaltar todos esses nomes importantes. E, finalmente, dando início ao nosso evento, hoje teremos o painel intitulado Avanços, perspectivas e a presença das mulheres negras na ciência e tecnologia. Nesse momento, eu chamo as nossas três convidadas aqui na tela, para a gente apresentá-las. A professora Rita de Cássia, a Ágata Serafim, a Cristianara Silva. Como painelistas, na data de hoje, elas vão compartilhar conosco suas vivências, suas experiências, seus conhecimentos sobre o tema. Vamos brindar com toda a experiência aí na área, né? O objetivo do painel de hoje, portanto, é debater a realidade das mulheres negras na ciência e tecnologia, falar sobre a necessidade de políticas e iniciativas para a sua inclusão, não só como reparação histórica, mas para o enriquecimento das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de discutir o racismo estrutural, que implica em menos oportunidades no mercado e salários menores em comparação a mulheres brancas. Institucional, pois a disparidade de raça e gênero nas universidades indica que as acadêmicas negras enfrentam obstáculos muito maiores do que as brancas e os homens. Esse painel vem também ao encontro do Dia da Consciência Negra, agora em novembro, sendo essencial trazer, além do recorte de gênero, esse recorte racial para o debate, dentre tantos outros recortes ainda necessários para refletirmos sobre a inclusão das várias diversidades na ciência e na tecnologia. Como vai funcionar hoje? O tempo de fala de cada convidada vai ser de aproximadamente 30 minutos, até 30 minutos. Durante todo o evento, os ouvintes podem mandar perguntas para a gente pelo YouTube, pelo chat, pelos comentários, que a gente vai passar para elas responderem depois. Faremos uma interação com as nossas convidadas. O último lembrete é para o público que está assistindo, a emissão do certificado de participação vai estar aberta a partir das 20 horas na plataforma IVEM3. Então, é necessário entrar no link e fazer o cadastro que é o final, confirmar a presença na atividade. Os links vão ser direcionados aqui no YouTube também, a gente vai enviá-los no chat para vocês e também está na descrição do vídeo. Certo? Então, vamos dar início ao nosso painel. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Rita de Cássia, que vai ser a nossa primeira painelista de hoje. Eu vou fazer aqui a apresentação da professora Rita. A professora tem Rita de Cássia dos Anjos, possui graduação em Física Biológica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2007, mestrado e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo, São Carlos. Desde agosto de 2014, é professora doutora da Universidade Federal do Paraná no setor palotino. Trabalha na área de astrofísica de partículas com foco em Física de raios cósmicos e altíssimas energias nos observatórios TRUG e Gerenkov Telescope Array PCA. Professora Rita, então a palavra é sua. Muito bem-vinda. Obrigada, Thaisa, e obrigada pelo convite. Eu agradeço ao PEC de Críticas Públicas pela participação nesse segundo Enfrente. É um evento que tem como objetivo nos trazer um panorama tão importante nos dias atuais, uma discussão que com certeza vai levar a grandes resultados e a grandes reflexões. Agradeço novamente o convite. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e aí que a gente fala o que está aparecendo. Estão vendo? Sim. Sim, tá. Então vamos lá. A Thaisa já apresentou, fez toda a introdução sobre a realidade da mulher na ciência como um todo. A diversidade de gênero e principalmente de raça. É interessante que uma estatística que ela mostrou, que ela apontou, é que você tem um percentual muito grande de mulheres quando você vai para as áreas biológicas e de saúde. No entanto, o que a estatística mostra é que quando a gente vai para os cargos superiores, os cargos de mais alta visibilidade, nesses cargos você vê homens, mesmo você tendo uma maior proporção de mulheres. Então é, de fato, uma diferença muito grande no tratamento durante todo o processo. Então eu vou discutir, falar da mulher acadêmica negra hoje na ciência e tecnologia é você contar nos dedos. No Brasil a gente realmente pode fazer isso. Então a minha fala aqui para vocês hoje vai ser uma fala um pouco mais abrangente, vou discutir essa questão por que que isso acontece e um pouco das oportunidades que a gente tem visto, das ações que a gente tem promovido e que tem dado resultado e que a gente espera que isso no futuro próximo, ações e no futuro próximo, junto, é claro, nas políticas públicas governamentais a gente tenha bons resultados. Então, a realidade, qual que é a realidade das mulheres negras aqui, é como eu comentei com vocês, eu não vou falar de CIT ou STEM porque eu vou falar, são poucos, eu vou falar das mulheres negras como um pouco, tá? Então, uma estatística bem recente do IBGE mostra que 10% das mulheres negras conseguem completar o ensino superior, lembrando que essa porcentagem é um pouco maior na entrada, né? Então, acontece o que a gente sempre fala, né? Aquele efeito tesoura porque essas mulheres elas vão ficando no meio do caminho quando você tem no final você só tem 10%, tá? Dos 500. Quando a gente vai para a pós-graduação, a gente tem essa realidade que é uma realidade muito drástica, né? Quando você considera, quando você vê, quando você encontra uma professora negra que é docente numa pós-graduação, isso realmente é muito raro, né? Nós somos menos de 3%. Eu acho que eu ainda nem estou nessa, não, nem estou nessa estatística porque foi em 2016. Então, veja que a porcentagem de fato ela é muito baixa. E aqui, por isso que eu falo, né? Não dá para a gente dividir, porque ela tem um baixa que não dá para a gente separar aqui em camadas, tá? E quando você tem doutoras pretas docentes na pós por estado, veja, né? Você tem um número maior em São Paulo porque, é claro, você também tem um número maior de pessoas, Bahia, é claro, tem uma representatividade negra muito grande e esse número vai diminuindo, vai diminuindo e você consegue contar no dedo, né? Então, eu vou discutir um pouquinho a nossa realidade, a realidade da mulher negra, né? No Brasil e em muitos países por aí do mundo. É uma, no Brasil, destaco, né? Falando do nosso quintal, eu destaco o modelo de opressão racial, né? É o modelo de opressão que nós vivemos, né? Desde a, da nossa libertação, que é, dizem que é recente, né? De fato, é recente, mas a partir daquele momento nós vivemos sob um modelo de opressão onde você tem um grupo, né? De privilegiados, né? Que, é, que tem uma certa estrutura e que nós somos convidados a viver essa estrutura, a conviver com isso e isso causa uma opressão muito grande sobre a comunidade negra como um todo no país, tá? Esse modelo de opressão, ele tem várias facetas, né? Tem várias consequências, como o carceramento, né? O genocídio, né? Devido à vulnerabilidade ou a vulnerabilidade que leva a esse genocídio, uma exploração gigantesca da mão de obra negra no país. Hoje, quando a gente discute a questão, ah, home office, quem fez home office? Quem teve a possibilidade de fazer home office? Home office? Com certeza não foram as mulheres negras, né? Nós vemos muitos casos disso na mídia em que mostra, em que mostrou que as mulheres negras que eram empregadas, elas faleceram porque elas pegaram covid, porque as patroas, muitas, né? Chegaram da Europa, chegaram de outras regiões e ambas pegaram, né? Aquela questão, né? O covid, ele é democrático, ele é democrático, mas o tratamento não. Então, você vê que é uma exploração, é uma exploração muito grande, o que leva ao empobrecimento da população negra, né? Em massa. Mas, algumas características muito importantes desse modelo de opressão, nós temos um apagamento muito grande da intelectualidade, da cor da população negra no Brasil, tá? Então, aqui eu destaco um artigo da Lélia Gonzales, que eu gosto muito, que é racismo e sexismo na cultura brasileira. É um artigo tão interessante, que quando você lê o artigo hoje, né? Esse artigo é de 1984, a impressão que você vai encontrar quando você lê esse artigo da Lélia, que você tá falando do Brasil hoje, né? Então, nós avançamos, nós caminhamos, né? Mas, você tá muito longe de avançar, né? Do avançar. Então, isso é o apagamento da intelectualidade quando você encontra, né? Se a charge mostra muito isso, você vê um rapaz negro, né? Na escola, na universidade, ah, você é bom no futebol, né? Você tem que investir no futebol, vai lá, né? A gente tem toda a questão do estereótipo. E quando você vê a mulher, você fala assim, ah, essa é uma mulher negra, não, uma moça, uma jovem negra, né? Você escuta, ah, você poderia ser, ia se dar super bem com o modelo. Então, veja que é um apagamento, nós temos muitos pensadores, aqui eu coloquei o artigo da Lélia, né? Mas, a gente, um pouquinho mais atrás, a gente vai encontrar muitas pessoas que hoje não são citadas, não são lembradas, você vai encontrar doutores e mestres, né? Com estudo aprofundado da Lélia, em certas regiões, uma coisa muito, ou em problemas de pós-graduação, mas uma coisa muito ainda local, né? Você não escuta falar sobre grandes destaques na ciência como um todo de pessoas negras brasileiras, né? A gente sempre importa, a gente sempre importa, e isso causa uma pressão ainda maior em quem está começando, em quem está começando essa carreira acadêmica. E aqui eu disse, sabe, é engraçado que eu sempre conto uma história que aconteceu comigo, minha mãe me levou no médico, quando eu era pequena, né? E o médico, na época que eu estava crescendo, o médico disse, ah, então, ela servia muito bem para jogar basquete, porque ela vai crescer muito, eu errou, porque eu não cresci tanto. Mas, veja só, é essa questão, em um momento algum, nossa, ela vai, poderia ser uma astrofísica, né? Isso nem passou, jamais passa na cabeça de um brasileiro quando ele vê uma pessoa negra, que ela poderia ser um escritor, que ela poderia ser, não, ela tem que ir para o futebol, ela tem que ir para onde a gente tem alguns destaques de pessoas negras, então, é só isso que não serve. E a questão da cor também, né? Aqui a redenção de Camosso tem muito isso, esse racismo, né? O homem europeu que casa, né? com uma mulher casa, com uma mulher negra, e o filho, ele nasce um pouco mais branco. Isso foi em 1985, essa ideia, né, colocada no Brasil, que o Brasil iria embranquecer a sua população em três gerações, né? E essa discussão da cor é ainda uma coisa que a gente, é uma pressão que nós carregamos, né? Porque, se você, se o seu companheiro, né, se o seu esposo ele é negro e você vai em um restaurante, o tratamento é um, né? Só, eu não digo nem o tratamento, eu digo na entrada, né? Eu acho que as pessoas perguntam, você pergunta, o que será que eles querem, né? Aí, quando você, se o seu esposo, ele é branco, você chega no mesmo restaurante, o tratamento é diferente. Então, essa questão do embranquecimento, ela é ainda algo que pulsa bastante na nossa sociedade brasileira. E, e o outro detalhe é que as mulheres sofrem muito, né? A gente poderia fazer toda uma discussão da mulher, da solidão, da mulher negra, mas a mulher sofre, porque, se critica, né? Hoje a gente critica, é muito fácil falar do outro, muito. Então, se você vê um homem negro com uma mulher branca, você critica, né? Mas, ah, é um homem, né? Agora, se você vê uma mulher negra com um homem branco, aí, ela é muito mais criticada. Então, aí você vê o peso da mulher ainda maior na sua pressão racial. E, por fim, você tem a questão do racismo, né? Aqui, às vezes, a gente, quando a gente fala de racismo, às vezes, a gente foca muito numa coisa, no momento, numa situação, mas o racismo é muito mais do que isso, né? O racismo é algo que, é que está impregnado na sociedade brasileira, esse racismo estrutural, em muitas outras sociedades, tá? E que perpassa por toda a vida. Então, quando a gente vê 10%, 3% de mulheres na pós-graduação como orientadoras, como líderes de grupos de pesquisa, eu posso dizer que nós somos sobreviventes, porque nós enfrentamos essa realidade desde o nosso nascimento. Veja, o bebê negro, ele tem uma probabilidade muito menor, né? De sobreviver. Você chegar até, o menino chegar até os 15 anos, né? Ele tem 3 vezes mais chance, menos chance, né? De ele chegar até os 15 anos. Veja que os efeitos do racismo, ele é devastador. Porque você pode perguntar pra qualquer pessoa negra, uma situação de racismo que ela passou, ela vai contar pra você os detalhes, seja em qualquer idade, ela vai lembrar quando foi, quem foi, como estava, qual que era o clima do dia, porque é algo que marca, é algo que serve e que você vai carregar isso durante a sua vida toda. Há racismos e racismos, mas todo racismo é uma marca que você carrega. E isso mexe na tua autoestima, isso mexe com o que você se reconhece. Quantas vezes na academia, em determinadas situações, eu pensei assim, ah, será que isso realmente é pra mim? Será que eu tô no lugar certo? Será que vale a pena continuar? É tanta luta, é tanta coisa que você tem que escutar. Então, eu acho que o racismo, ele tem essa essa face muito trágica, né? Aí, quando você vai pro mercado de trabalho, quando você vai pra academia, as situações são as mesmas, continuam. Quantas vezes a gente passou por experiências, escutou pessoas, né? Depois as meninas, elas vão falar disso com mais propriedade, mas que você foi, né? Não, a vaga foi preenchida. E depois foi uma pessoa logo em seguida, branca, né? E a pessoa tem a probabilidade, a possibilidade de fazer uma entrevista. Ou seja, o negro, a negra no Brasil não é o ideal de beleza. Quando eu falo aqui ideal de beleza, quando a gente fala, né, ideal de beleza, ideal de beleza está sempre associado ao dinheiro, né? Se você pegar, né, em outras, em outras décadas, né? Em outros séculos, na verdade, que você tinha o ideal de beleza da mulher branca mais cheinha. Por quê? Porque era a mulher que podia comer. Era a mulher da sociedade, então aquilo era o ideal de beleza. Hoje, qual que é o nosso ideal de beleza? Hoje, o branco continua, mas é a mulher magra, porque é a mulher magra que pode pagar um tratamento na pele, é a mulher magra que pode pagar uma academia, que pode ter uma alimentação totalmente balanceada. Então, o ideal de beleza está sempre associado à raça e, principalmente, ao poder aquisitivo dentro daquela sociedade. Isso não mudou. E veja que, quando você entra na universidade, essa questão do racismo se perpetua. e você passou, você viveu situações desde a sua infância em que você tem que escutar que eu não quis dizer isso, você me interpretou mal, até o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações. Aqui mostra, é um gráfico bem simples que mostra que a mulher negra está sempre na base. Quando você vê o branco com o negro, o negro em termos de rendimento por causa, o branco está sempre em cima, embaixo estão sempre os negros. Aí, quando você vê abaixo e abaixo, você vai ver a mulher negra que se doa no sentido de trabalho de uma forma muito mais intensa, que ela tem a casa porque ela tem os filhos e ela tem o trabalho, mas quando se fala em rendimento, é muito menor. Aqui é um outro modelo de opressão muito interessante e atual, que é o que a gente está vivendo na Covid, quando você compara a Brasileira com o Moema em São Paulo e você vê um bairro rico e um bairro pobre. Ambos morreram, morreram, a Covid é democrática, mas quem morreu mais? Isso, acho que traz uma reflexão para nós, porque quando você tem uma população americana que mais de 250 mil pessoas morreram, no brasileiro, com mais de 160 mil pessoas morreram, isso é tão drástico. Esse ano que eu fui contemplada com o prêmio da L'Oreal, foram muitos momentos de alegria, por eu ter sido reconhecida pela pesquisa que eu faço, mas em todos os momentos eu fiz questão de dizer que, ao mesmo tempo que eu me alegrei muito, foi uma alegria por um lado, mas uma tristeza por outro, porque muitos dos meus que tinham vidas pela frente, famílias que foram totalmente devastadas, que sobrou nunca contar histórias, morreram. E por que a gente não tem uma preocupação, por que a gente não tem uma empatia tão grande por que foram pretos e pobres? Isso fica muito claro quando a gente vê essa estatística. E essa é uma estatística de abril, que se a gente for pegar hoje vai ser uma coisa escabrosa e que hoje nem está público mais. Eu acho que é para não escandalizar, para a gente não ver uma realidade tão frua, uma opressão racial tão grande. Muita coisa, pouca coisa mudou quando você vê o todo, quando você vê, quando você faz uma análise global. Então, eu resumo esse modelo de opressão racial nesse painel. Então, os negros, eles estão na base no mercado de trabalho, na distribuição de renda, na violência, na educação, na representação política. Então, esse é um resumo, esse é um resumo bem atual, são dados do IBGE de 2018 que mostram justamente isso, mostram esse modelo de opressão que tem funcionado desde tanto tempo, desde a nossa libertação, a libertação dos nossos antepassados aqui no Brasil. É isso que a gente enfrenta em todas as situações. Mas agora eu vou mostrar um pouquinho das ações, senão eu preciso não me convidar mais, a Rita só vem falar do lado negativo. Ações que têm dado certo, ações que têm mostrado isso, assim como o Enfrente, são ações muito importantes porque nós precisamos lutar contra o racismo, nós precisamos dessa inserção da mulher e da mulher negra na ciência, mas nós precisamos de coadjuvantes, nós precisamos de todos, nós precisamos de todas as raças. Então, eventos como esses e as ações que têm acontecido é o que tem feito a diferença para o nosso país. Então, as ações afirmativas, falar de ações afirmativas, a gente sempre lembra de cota, ah, é a cota, é a cota. A ação afirmativa é muito mais ampla do que cota. A ação afirmativa é a entrada, é a permanência e é a saída do mercado de trabalho. Isso que é uma ação afirmativa de fato, isso que é uma ação afirmativa por definição, como diriam os matemáticos, né? Ela funciona como começo, meio e fim, não é simplesmente uma cota. E por que a gente discute tanto cota? Por que a gente fica tanto em cota? Porque as pessoas não entendem o objetivo da ação afirmativa. Então, quando a universidade, quando o país, ele tem uma política pública de uma ação afirmativa, ele simplesmente tem como objetivo de mostrar para a população de formar, ou melhor, de formar líderes, né? Que vão sair do mercado, que vão sair para o mercado de trabalho e esses líderes, eles representam a sociedade. Né? Esse é o objetivo da ação afirmativa. Com o efeito, qual que é a porcentagem e isso é muito administrativo? Né? Isso é, são números, é uma, tem que ter uma, uma porcentagem, né? E pronto, não é simplesmente, né? O que a gente vê as pessoas às vezes comentando, ah, porque eu não entrei, porque eu, não, é a ação afirmativa, é representatividade. É representatividade na entrada, representatividade durante, então, você entra na universidade e hoje você vê uma representatividade e é representatividade na saída. Esse é o objetivo de uma ação afirmativa, né? Daqui a 30, 40 anos, quando você for no médico, quando você for no seu gerente geral, né? Da sua conta, essas pessoas serão negras e isso vai ser algo muito comum. Né? Eu não vou ter mais um ideal de beleza, talvez continue, né? em relação ao poder aquisitivo, mas não em relação à raça, porque vai ser algo comum, né? Esse é o objetivo da ação afirmativa, né? Então, hoje, os negros, eles são a maioria, mas veja, quando eu falo que nós temos 50, 40% de alunos negros na universidade, isso não significa saída, tá? A saída, a gente tem que, esse dado de 2019, nós temos que esperar ainda aí, seis, sete anos, pra gente ver essa porcentagem saindo, porque existe essa questão da permanência e existe essa troca, não, não, pera, né? Nós já fizemos a ação afirmativa, né? Uma política pública do governo federal, aí a universidade, não, espera aí, eu não sou obrigado a manter esse aluno, então existe essa discussão, né? E essa ação afirmativa, ela tem que funcionar dentro da universidade, dentro da universidade, o aluno, a aluna negra, ele tem que se sentir parte, ele tem que se sentir representado, ele tem que ter o necessário pra ele poder focar apenas ali no estudo, né? Esse é uma ação efetiva de fato, tá? Eficiente. Então, aqui, né? Quando a gente fala de ação afirmativa, a gente não tá falando de igualdade, mas a gente tá falando de equidade, o que que os nossos alunos e alunas negras precisam, né? Pra eles se manterem, né? Na universidade e no mercado de trabalho, não adianta simplesmente, ah, que bom que você formou, parabéns, vamos tirar uma foto. Não, pera aí, vamos inserir esses alunos, vamos fazer, é... promover, né, oportunidades pra empresas contratarem esses alunos, estagiarem de uma forma especial em alguns locais, então, isso sim é uma ação afirmativa eficaz, é bem que a... essa figura mostra, né? Você, o que que o aluno precisa, né? E quando você fornece isso ao nosso aluno, à nossa aluna, de uma maneira mais especial, isso é equidade, é isso que a gente espera de uma ação afirmativa. aqui eu mostro alguns projetos, né, então, ação afirmativa é algo, é uma política pública, né, é uma política pública que tem que vir, que tem que ser discutido, e isso é muito bem feito, né, eu acompanho alguns boletins disponibilizados pelo governo federal, em relação à saúde, em relação à educação, e são boletins belíssimos, são muitas estatísticas, mas eu acho que tem que ter um encaminhamento, tem que ter um, uma prática efetiva para a ação afirmativa funcionar, mas é algo que tem dado certo, né, e a gente espera que continue com mais, com uma maior eficiência. E aqui eu destaco alguns projetos que são locais, né, um projeto promovido pelo Museu da Vida, vamos ocupar nossos espaços para meninas negras, eu destaco a professora Zélia, é, da, da Federal, de Minas, a professora sempre trabalhou com meninas negras, né, e ela foi contemplada com o grant do Campo Serrapilheira, que tem essa preocupação, isso é muito importante, tem essa preocupação de representatividade, e com o dinheiro ela vai poder fazer muita coisa. Então, esses projetos, também destaco o Pretas na Ciência, que foi um projeto promovido por duas funcionárias, até, duas funcionárias negras da L'Oreal, tá, a Liviana, e ele está sendo fomentado pela Embaixada Americana. Veja que são situações pontuais, né, que existe a crítica, ah, mas por que só a menina negra, né, tem toda essa discussão, mas que tem dado resultado, né, porque aí você vai na mídia, você divulga, e as pessoas, elas começam a ler, elas começam a refletir, isso é muito importante, né, e são ações pontuais, mas que funcionam, porque eu faço uma aqui, você faz uma ali, a gente vai somando. Junto às políticas públicas, a gente realmente muda, né, e é isso que a gente espera. Então, eu termino a minha fala falando que as ações eficientes que eu tenho visto, que tem dado resultado, eu vejo pelas, as minhas alunas, são ações afirmativas contínuas, você ter, né, falta muito ainda para a gente ter uma ação afirmativa contínua que funcione, né, mas foi um começo, né, estamos caminhando. Projetos que visem, né, o aumento dessa representatividade negra, então, quando você tem um projeto por negro, quando você tem um projeto que visa, de fato, a população negra, né, que você vai e mostra para a menina, nossa, quer dizer que eu posso fazer isso, professora? Não, você pode. Isso é um divisor de águas na vida das nossas crianças negras, tá, em especial nas meninas. E ações de diversidade dentro dos projetos de pesquisa, né, hoje você tem um grupo de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, tem diversidade? Se não tem diversidade, vamos buscar essa diversidade? Porque é mais do que comprovado, né, que quando a gente fala de diversidade, grupos de diversidade, tanto acadêmicos quanto nas empresas, são grupos que funcionam, são grupos que têm uma eficiência muito rápida, você quer resolver um problema, você quer ter uma ideia, você quer discutir, e você coloca um IC, você coloca um postdoc, você coloca um graduando, cada um com seu background, cada um com a sua história, isso é muito rico, isso é muito rico para a ciência, isso é muito rico para uma empresa, né, e isso é uma coisa que já está muito consolidada na literatura como pesquisa, e eu acho que são ações que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar, tá? Acho que eu estou lendo o tempo, mas a minha fala é essa, agradeço novamente a oportunidade. Professora Rita, muito obrigada pela exposição, a gente que agradece a sua presença, são dados super importantes, tanto a parte inicial, né, de mostrar para as pessoas essa realidade que perdura até hoje, e também as ações afirmativas, o que já vem mudando, também traz muita inspiração aí para esse debate, então a gente agradece muito a sua presença. Nesse momento, então, dando sequência aqui para o Enfrente, a gente convida a Agatha Serafim para nos brindar com suas contribuições. A Agatha Serafim é formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade do Rio de Janeiro, em 2008, ela tem MBA em gestão de aplicações digitais pela Anhanguera, em 2020, e a Agatha atua há mais 10 anos como desenvolvedora Java, codificando e mantendo aplicações complexas para empresas de grande porte. Agatha, fica à vontade e o espaço é teu. Agatha, a gente não está te ouvindo, acho que temos que ligar o microfone. Estava no mudo. Maravilha. Obrigada. Está bom, Thaís, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, pelo convite, fiquei muito feliz quando eu recebi, é um prazer estar aqui com vocês, falando de algo que é uma temática que não era muito abordada, e agora, cada dia a mais, tem sido realmente tratada, tem sido falada, e é muito importante que isso aconteça, falar sobre o lugar da mulher negra dentro da tecnologia. e eu queria parabenizar muito o PET, o PET-PP, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná por essa iniciativa de vocês. Parabéns. Obrigada, a gente se agradece pela presença. como você já falou aí, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas em 2008, e esse foi o primeiro impacto que eu tive, pode passar para o slide, porque eu não tinha ainda tido contato com tecnologia, eu sempre gostei muito, mas assim, conhecia muito informalmente, não sabia muito bem como era, exatamente como funcionava o mundo da tecnologia. E aí, eu entrei em 2008, e aí foi o meu primeiro impacto, me deparei com uma sala cheia, eram, ali eu lembro que uns 50 alunos, mas desses 50, só três eram mulheres. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive, na tecnologia, eu não tinha nem ainda noção, não tinha ainda essa vivência que a tecnologia era um mundo tão masculino e tão branco, né? Dessas três mulheres, a única negra era eu. Então, foi muito importante assim, para mim, naquele momento, olhar e entender que eu estava ali, mesmo que sem ter antes programado isso, mas que eu estava ocupando um lugar ali que era realmente um diferencial, né? Pode passar o slide. Então, assim, o que eu queria falar hoje? por que a gente precisa falar sobre esse avanço, né? Das mulheres na tecnologia, as perspectivas, a presença da mulher realmente na tecnologia. É muito interessante porque, por diversas vezes, às vezes, conversando com colegas e conhecendo pessoas de tecnologia, quando eu falo que eu sou desenvolvedora, né? Que eu trabalho com desenvolvimento, com Java, já por diversas vezes eu vi olhares, assim, você vê de espanto, né? E algumas vezes as pessoas até falam realmente, mas, nossa, eu nunca conhecia uma mulher ou uma mulher negra trabalhando com Java. Então, assim, a gente vê que essa é a realidade, né? É um espaço que realmente não é ocupado pela mulher. Então, a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a pensar por que que a mulher negra não ocupa esse espaço hoje, né? Nesses 12 anos aí de formação, eu já vi muito esse cenário mudar. Hoje, eu participo de alguns grupos, né? De mulheres negras que trabalham com tecnologia. Quando eu encontrei esses grupos foi, na minha opinião, assim, um achado, né? Porque eu não sabia realmente que existiam mulheres como eu trabalhando com isso. E eu queria destacar aqui o grupo Programaria, que eu acompanho, mas não tão ativamente, porque é um pouco mais distante, mas o Preta Lab que fez um levantamento aí, alguns dados até eu vou mostrar aqui para vocês sobre a presença da mulher negra na tecnologia e faz uma política muito, muito importante para o mercado hoje, né? Eles têm grupos em algumas redes sociais, eles não só incentivam o estudo, como divulgam também vagas de emprego e têm trabalhado muito com as empresas nesse intuito de criar vagas para mulheres negras, né? Então, é um trabalho que é fundamental para incluir a mulher negra nesse mercado. Recentemente, eu participei de um grupo de estudo, né? De aperfeiçoamento que também era exclusivo para mulheres. Então, assim, a gente olhar isso e já perceber que existem políticas que estão sendo feitas para incluir a mulher no mercado, isso já é um afago, né? Já é muito bom para a gente. Pode passar o slide. E aí, eu quero vir com essa pergunta. Existe racismo e machismo no mercado de tecnologia? muitas vezes a gente conversando, falando com outros profissionais, tocando, né? Falando sobre essa temática, alguns falam, mas você já sofreu racismo? Mas como assim? Que tipo de racismo você já sofreu? E aí, eu estava vendo há algum tempo uma declaração do Roger Machado, ele é ex-técnico do Bahia, né? Técnico de futebol, e ele estava falando algo que aquilo eu me encaixei completamente na fala dele, né? Ele estava falando que o maior preconceito que a gente sofre não é da injúria racial, não é de alguém chegar para você e falar alguma palavra torpe, algo que te ofenda, mas o que eu entendo como o preconceito que a gente sofre hoje é olhar para uma equipe que eu trabalho ou equipes que eu já trabalhei de 10, 12, 20 pessoas e eu ser a única mulher negra. Isso também é uma prática de racismo, né? eu olhar para aquela aquela sala de aula que eu entrei e eu era a única mulher negra. Então, isso é algo que realmente mostra que o racismo que a gente que a gente vive hoje, como falou a professora Rita aqui, muito bem, não é um racismo de injúria, mas um racismo estrutural e um racismo velado, né? E você pode passar para o próximo slide? Eu vou responder essa pergunta, né? Existe racismo, existe o machismo no mercado de tecnologia com esses números, né? Eu não quis botar muitos números, mas para a gente realmente debater sobre o tema, mas são números impactantes, né? As mulheres negras, elas representam 20%, 27% da população brasileira, mas apenas 10%, né? 10,4% das mulheres negras têm ensino superior completo, ou seja, a gente está perdendo aí 90%, né? Dessa população de mulheres negras sem conseguir completar o ensino superior completo. O percentual de mulheres brancas com ensino superior completo é duas vezes maior do que o de mulheres negras, né? Então, as mulheres negras, elas, hoje, elas ocupam sempre os piores índices do nosso país, né? Então, assim, ser mulher, mulher, a gente já sofre um preconceito muito grande, sendo mulher negra, esse preconceito, ele é muito maior. Pode passar o slide. Tem mais alguns números aí. Estima-se que nos Estados Unidos apenas 2% da força de trabalho em todo o universo da ciência e engenharia seja de mulheres negras, ou seja, 2%, e no Brasil esse dado sequer existe, né? Então, é um percentual tão pequeno que ele não, que ele não teve como fazer essa, essa, medir isso, né? A gente não consegue tirar esse dado. Então, eu acho que, assim, essa realidade é a principal resposta para a pergunta. existe o racismo? Existe o machismo? Sim. Por quê? Porque a gente tem hoje a ausência da mulher negra nesse espaço. Pode passar o slide. O que que nós podemos fazer para mudar esse cenário, né? O cenário atual que a gente vive? A gente conhece essa realidade, a gente sabe que a mulher negra está dentro desses índices e aí a gente precisa partir para uma ação, né? A gente não pode olhar essa realidade, ver essas estatísticas, sentar, conversar sobre isso e não agir, né? Então, o que que a gente pode fazer? Pode passar o próximo. eu vou falar um pouco do que eu considero esse processo de mudança da realidade que a gente vive hoje. E eu acho que a primeira coisa é a representatividade, não tem jeito, né? Eu fiquei acompanhando todo esse período que o PetPP estava compartilhando ali, na página do Instagram e assim, você olhar essas mulheres é algo muito inspirador, né? Eu vejo aqui, eu tenho um filho de cinco anos e eu gosto de desenho, assisto sempre com ele, mas até devido às práticas, né? Do dia a dia, a correria, realmente, eu não consigo acompanhar sempre, né? Então, às vezes, ele vê um desenho ou outro que às vezes eu não acompanho. E esses dias ele falou para mim assim, mãe, eu sou o Homem-Aranha, mas eu sou o Miles Morales e eu não sabia quem era o Homem-Aranha, Miles Morales, eu não sabia. E eu falei, tá bom, filho, mas fiquei curiosa com aquilo. E aí, eu fui no Google, pesquisei o Homem-Aranha, Miles Morales e aí me veio a foto, né? O Miles Morales, ele é o Homem-Aranha, novo, recente, que é o Homem-Aranha negro latino. E aquilo me emocionou muito, porque eu pude entender mais a fundo, né? com o meu filho, como a representatividade, ela é importante, né? Então, assim, eu tenho sempre o costume de, sempre que me convidam falar sobre isso, sempre que eu posso divulgar nas redes sociais, conversar sobre isso, porque é muito importante que outras mulheres, né, negras como eu, entendam que esse lugar que elas não ocupam hoje, elas podem ser ocupadas, sim, né? É uma questão de mudança, é um processo que, assim, eu entendo que a gente já está passando por esse processo, os números ainda são muito menores para mulheres, mas é um processo que a gente está conseguindo viver aos poucos, mas é muito importante que a gente tenha essas, que é o segundo, é o segundo processo ali, né? essas políticas de incentivo, né? Como eu falei ainda há pouco do programa, do Programaria, do Preta Lab, entre outros que têm acontecido aí, né? E principalmente focar nas periferias, né? Que a gente sabe que é o local onde residem mais mulheres negras, homens negros, realmente incentivar, né? essas mulheres para o mercado de tecnologia, criar essas políticas, principalmente políticas públicas, né? A gente tem algumas políticas aí privadas acontecendo, mas a gente sabe que as políticas públicas, assim como a questão da cota e entre outras, elas conseguem trazer essa realidade para essas mulheres. E o último processo é esse acesso à educação. eu acho que é realmente uma escadinha, né? Você vai ali passando pela representatividade, mostrando que aquela mulher, que aquela mulher ela pode ocupar aquele espaço, incentiva, e aí finalmente essa mulher chega no acesso à educação e consegue ocupar esse lugar. Pode passar para o próximo. eu queria falar nesse tempinho que resta aí sobre algoritmos racistas, tá? eu coloquei esse subtítulo, né? O perigo de uma tecnologia explodente. Isso é muito importante a gente falar sobre algoritmos racistas. Eu já falei algumas vezes, né? Em alguns convites, eu sempre gosto de focar sobre isso, porque algumas pessoas, até programadores mesmo, não entendem muito bem quando a gente fala em algoritmos racistas e não entendem muito bem como isso pode se dar na prática, né? E é o que eu sempre falo. A programação, o algoritmo, ele é como se fosse uma obra de arte. A gente coloca ali o nosso DNA, a nossa vivência, né? A gente fala e a gente tem um poder de fala para poder expressar aquilo que a gente vive. Então, o algoritmo da mesma forma, ele é um código, é uma estrutura de código que a gente desenvolve e ali está muito do nosso DNA. Quem trabalha com programação sabe que às vezes você tendo um colega você consegue olhar e saber de quem é aquele código pela forma que comenta, pela forma que programa. Pode passar para o próximo slide. E eu queria trazer para vocês três casos de algoritmos racistas que são muito impactantes, assim. O primeiro é o Google Fotos, né? Que taggeou pessoas negras como gorilas. Tá, assim, para a gente ficar pequenininho aí a imagem, mas eu queria falar que eu comecei a ler muito sobre esse assunto e pesquisar com... Depois conheceu o Tarcísio Silva que está aí na fonte, tá? Se vocês puderem conhecer o blog dele, ele faz um trabalho, eu tirei esses três exemplos aí de uma linha do tempo que ele tem nesse blog, tá? Então, assim, ele vai atualizando conforme os casos vão acontecendo e é muito interessante que se você olhar a linha do tempo que ele mostra ali, você vê que os casos, eles vão aumentando, né? Obviamente, porque a gente tem trabalhado cada dia a mais com inteligência artificial, cada dia a mais com algoritmos mais inteligentes e que respondem de uma maneira mais dinâmica. Então, esses casos, a tendência é que eles aconteçam cada dia a mais, tá? Então, esse do Google Fotos aí, ele taggeou pessoas negras como gorilas, né? Se você olhar lá no site, dá para ver melhor a foto depois e, quer dizer, um caso de racismo, né? Que foi feito por um algoritmo, mas o problema do algoritmo, não, o problema é do desenvolvedor que escreveu, né? Que desenvolveu esse algoritmo criando essa, essa, esse paralelismo. né? Outra coisa que a gente vê sempre, né? A busca por garotas negras resulta em conteúdo pornográfico. Se você buscar garotas negras, você vê ali, enfim, coisas sempre ligadas ao sexismo, né? Então, é um ponto, assim, muito importante também, que a gente vê que é algo muito cultural, né? e que realmente é uma cultura racista e que precisa ser quebrada. O Instagram vê armas e violência em ilustração com garoto negro. Esse também é demais. É um, foi um, uma ilustração feita em homenagem ao Hamilton, né? É, aparece a imagem dele ali atrás e o, um garoto com um carrinho de rolimã. o garoto é negro, dá pra ver que o, que o ambiente ali é um ambiente de uma periferia, né? De uma favela, mas em nenhum momento existe arma e violência nessa imagem. E quando o autor da ilustração, ele foi tentar, é, colocar, ele colocou essa imagem no Instagram e foi tentar, é, colocar pra outras pessoas, criar aquele marketing que o Instagram faz, o Instagram não autorizou essa imagem porque disse que a imagem continha armas e violência. E a imagem é de um garoto negro numa periferia, né? Pode passar pra próxima. E aí, eu vi uma, uma, uma imagem esses dias falando sobre a semelhança, né? Dos cadernos, assim, que a gente fazia ali, que era uma prática sempre das meninas, colocaram os cadernos sempre mais caprichados, mais coloridos, e como isso tem semelhança com a codificação, né? Nesse, nessa tela aí do computador, pra quem não tem muita vivência com codificação, codificação, isso é uma tela, né? É um código de programação, é um algoritmo, né? E eu até coloquei aqui, qualquer semelhança é mera coincidência. Por que esse lugar, ele não pode ser ocupado por mulher, né? Por mulheres negras? Pode sim. É um lugar que pode ser nosso, que já tem sido ocupado por mulheres, né? Que a gente tem batalhado com isso, pra isso a cada dia, e que essa realidade realmente tem mudado. Pode passar. E eu queria colocar aqui que lugar de mulher negra é na tecnologia, sim. Né? A gente tem aí leiteado a favor disso. Então, assim, a mensagem final que eu queria deixar é pra quem estiver assistindo, for assistir esse vídeo, e que se identificar com tecnologia, no próximo slide, tem, pode passar o próximo, tem meu agradecimento, tem também meus contatos aí de Instagram, LinkedIn, meu e-mail. Então, assim, se você quiser, se você for mulher, não conhece muito, ou quer tirar dúvidas, falar sobre esse universo da tecnologia, vai ser um prazer pra mim estar conversando, estar incentivando, né, outras mulheres, eu gosto muito de fazer isso, porque a maioria das mulheres, elas não conseguem se ver nesse papel. E isso é totalmente cultural, né? A gente pode ocupar esse papel, sim. Esse papel é nosso, esse papel é meu, esse papel é seu. muito obrigado aí pelo tempo, por poder compartilhar com vocês aí essa minha vivência. Agatha, muito obrigada pela exposição, foi muito enriquecedor, mais um momento aí de, né, a gente ver essa realidade, sua fala é uma inspiração, principalmente para as meninas, para as meninas negras, né, que às vezes tem esse receio de entrar na tecnologia, e você, né, finalizar com essa frase, lugar de mulher negra na tecnologia, é realmente super inspirador, né, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Agatha. Vamos dar sequência agora aqui no evento, vou passar um recado aqui para quem está nos assistindo, a partir de agora, às 20 horas, a lista de presença está liberada, então é só fazer o cadastro lá no Event 3, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários do chat. A gente está tendo vários elogios lá nos comentários, então, né, muita gente já está mandando perguntas, continue mandando, aproveitem aí a presença das nossas convidadas para tirar todas as dúvidas de vocês e, dando sequência, agora, convido a Cristianara, Cristianara Silva, para compartilhar sua experiência conosco. A Cristianara é engenheira civil, trabalhou com planejamento urbano, hoje ela é estudante de comunicação organizacional e trabalha com comunicação interna na Celepar. E, além disso, é a Petiana, já trabalhou com a gente aqui no PSPP, nossa colega, é um prazer você estar aqui de volta com a gente, agora compartilhando a sua experiência. Cris, fica à vontade, o espaço é teu. Primeiramente, boa noite a todo mundo, eu agradeço o convite de ter a oportunidade de falar um pouquinho das minhas experiências, né, sobre esse assunto tão interessante e tão importante que é falar sobre o papel da mulher, tanto na ciência quanto na tecnologia, principalmente da mulher negra, né. então, as outras duas palestrantes, a Rita e a Agatha, elas trouxeram dados muito importantes, né, e reais sobre a nossa realidade e eu vou trazer um pouquinho das coisas que eu vivi na prática, né, quando a gente fala desse assunto que é sobre o racismo e a representatividade da mulher, no caso, no campo da tecnologia, né. Bem, então, assim, eu sou engenheira civil, foi muito difícil eu conseguir me formar em engenharia civil, eu lembro que essa inspiração para ser engenheira civil, ela veio de uma professora que eu tive no ensino médio e era uma professora negra que era engenheira, né, então, eu lembro que ela virou para mim um dia e falou assim, nossa, você vai ser uma boa engenheira e eu cresci num ambiente aonde pensar em estudar, pensar em fazer uma graduação, em seguir uma carreira acadêmica, era quase que utópico, né, então, eu não tive muito incentivo da minha família e, mas naquele momento, quando ela falou aquilo para mim, parece que acendeu uma luz na minha cabeça, eu falei, eu quero ser engenheira e eu vou ser engenheira e daí eu lembro que eu até falei com algumas pessoas da minha família sobre que eu queria seguir a área da engenharia e a resposta que eu tive era sempre, isso é coisa de homem, né, e você não nasceu para estudar, basicamente isso. Naquele momento, eu decidi, eu falei, não, eu nasci para estudar e eu vou provar para todo mundo que eu posso estudar. E daí, eu corri atrás, né, como eu disse, eu não tive um incentivo familiar, então, eu tive que correr atrás de meios para poder estudar, então, eu consegui minha bolsa, então, inicialmente, eu consegui uma bolsa de engenharia química, né, e quando eu cheguei na faculdade, com muito custo eu consegui chegar nessa primeira experiência minha de graduação, ali já foi o primeiro choque que eu vi, assim, né, quando eu entrei na sala que eu olhei, não tinha ninguém negro, não era nem mulher, não tinha ninguém, nem homem, nem mulher, né, então, ali eu já vi que a realidade, ela seria dura, né, e, então, naquele momento, eu pensei assim, realmente, a luta para a mulher negra, né, ela é muito maior, e, infelizmente, eu não consegui concluir essa graduação, porque eu não conseguia trabalho, e eu precisava trabalhar para me manter, então, remetendo bem ao que a Rita falou no início, muitas vezes entra, a gente consegue entrar, mas a gente não consegue sair, então, nessa primeira experiência, eu não consegui ficar, né, então, mas eu não desisti, eu corri atrás de novo, eu consegui uma outra bolsa, e quando eu entrei na sala, novamente, não tinha pessoas negras na sala, não tinha pessoas negras na sala, por incrível que pareça, tinha muitas mulheres na sala, né, de engenharia, mas mulheres negras, não, eu era a única, então, foi um período bem difícil, eu também tive que trabalhar muito durante a minha graduação, eu cheguei a trabalhar em três empregos diferentes para conseguir, né, levar isso adiante, eu tive que me mudar de cidade para poder fazer esse curso, e daí, quando a gente fala, é, da questão do mercado de trabalho em si, é, nos dois últimos anos da minha graduação, eu fui aprovada em um concurso público na minha área, né, especificamente na área de topografia, que foi quando eu fui ter um contato maior com o mercado de trabalho, e uma coisa que eu não esqueço foi no dia que, que eu fui convocada, e que eu cheguei para poder, né, levar minha documentação, enfim, tomar posse do meu cargo. A pessoa que me atendeu, ela inicialmente olhou para mim e falou assim, é, você foi aprovada por cota, né, entenda que não tem problema nenhum eu ter sido aprovada por cota ou não, mas entende que só o fato dela me olhar, ela deduziu isso, sabe, então assim, são pequenas coisas que a gente vai vivendo no nosso cotidiano e que a gente vê o quanto o racismo ele já é estrutural. E detalhe, o concurso, eu não fui aprovada por cota nesse concurso, então assim, é, só o olhar dela, para mim, já fez ela, ela pensar sobre isso, entende? É, e daí, essa mesma pessoa, ela olhou para mim e falou assim, é, você sabe o que que, qual é a função de um topógrafo? eu falei, sei, sei sim, é, e você consegue trabalhar com isso? Você é mulher? Eu falei, consigo sim, consigo, eu tenho a, capacitações para poder trabalhar com isso, é, e você sabe o que é uma botina? Essa, essa pergunta, sabe, essa afirmação, você sabe o que é uma botina? foi uma coisa que, que me chocou muito, assim, sabe? Quando eu me deparei com aquilo, porque, poxa, é, eu estudei para isso, né, eu lutei para isso, e, vim com uma pergunta dessa, o que é, você sabe o que é uma botina? Então, assim, eu lembro que eu até brinquei na, no dia, eu estava de botina, e daí eu virei e falei, assim, sei, inclusive, estou usando uma, e mostrei, e daí todo mundo que estava na sala ficou super calado, super acanhado com a situação, sabe? E, assim, é, o que a gente vê é que, infelizmente, hoje, em vários, é, cargos, né, vários postos de trabalho, quando a gente fala de engenharia civil, né, a área de construção civil, então, principalmente, é, as mulheres, elas são consideradas incapazes de, de exercer a sua profissão, né? Quando eu entrei, que eu estava trabalhando, e, por incrível que pareça, uma coisa que, que foi muito legal, é, nessa experiência minha, é que eram três vagas, e as três vagas foram ocupadas por mulheres negras, as três vagas, sabe? Então, isso foi muito importante, mas eu vivenciei na prática, junto com, com as minhas ex-colegas de trabalho, é, o quanto a gente era julgada por ser mulher, e por ser negra, sabe? Então, teve várias situações, quando a gente ia para campo, para poder, é, fazer alguma, alguma medição, enfim, né, fazer, cumprir alguma demanda, que, os clientes que estavam ali, né, a gente prestando serviço para os clientes, homens, é, eles olhavam para a gente e falavam assim, você quer que eu faça? Pode deixar que eu faça, pode deixar que eu pegue o equipamento, pode deixar que eu pegue uma trena, sabe? Então, era totalmente comum, eu posso dizer que, assim, 90% das vezes que a gente ia fazer alguma coisa, algum trabalho, onde tinha presença de algum homem, a gente sempre ouvia isso, sabe? E uma coisa que a gente fez, foi nunca, é, deixar com que isso acontecesse, sabe? Então, a gente sempre se empenhou, por poder, é, para poder mostrar, não, que realmente, que a gente estava ali, porque a gente era competente, porque a gente podia, porque a gente tinha estudado, para aquilo, né? Que a gente sabia fazer, o nosso trabalho. Então, assim, é, foi uma experiência muito rica, porque, quando a gente passa por isso, a gente começa a ver, é, o quão é importante a gente falar, sobre esse assunto, né? Porque, esse assunto, ele, muitas vezes, as pessoas consideram normal, por exemplo, é, dizer que, construção civil, é, lugar de homem, entende? E não, não, é, por experiência própria, da minha graduação, a minha, a minha turma, a maioria, eram mulheres, né? Então, poxa, se as mulheres estão estudando, estão se preparando para isso, elas não estão preparando para isso, simplesmente para ter uma graduação, ou um curso superior, né? Elas querem exercer essa profissão, elas querem ter esse lugar no mercado de trabalho, né? Então, essas experiências que eu passei, durante a minha graduação, durante essa experiência no meu trabalho, foram coisas, assim, que abriram muito a minha cabeça mesmo, sabe? Para essa discussão, do tanto que é importante, é, a gente falar sobre isso, e a representatividade, né? Conforme a Agatha falou, representatividade é muito importante, porque, eu só segui essa carreira, porque eu vi, ali, né? Alguém que me inspirasse a isso, né? Que foi minha professora, que era negra, e que falou para mim, assim, não, você pode, você consegue. E eu vi, que eu conseguiria, ali, representado na figura dela, né? Então, assim, é, eu, eu não tenho muitas experiências para compartilhar, né? Mas, o que eu queria deixar de, de recado, é que, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E, as mulheres, elas têm, sim, têm sim que enfrentar isso, é, é, muito importante, é, políticas públicas, ações nesse sentido, né? Porque isso nos dá representatividade, né? Que importa, e, sempre incentivem, é, um recado que eu deixaria para todos é, incentivem, né? mostrem para as mulheres, para as crianças, né? Para as meninas negras, que elas podem chegar. Porque o que eu posso dizer é que isso fez diferença em eu conseguir me formar em engenharia hoje, eu conseguir ser uma engenheira hoje. Então, é esse o recado que eu deixo, é, para todas as mulheres, né? Que, que, que querem, que se interessem por esse universo. Não é fácil, não é fácil, mas, a gente consegue, né? E, então, gente, é isso, muito obrigada pelo convite, pela, e poder participar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada, Cris, por dividir com a gente, é super legal essa reflexão de a engenharia, como você comentou, né? Desde a graduação até o mercado de trabalho, ainda carrega muito desse estereótipo, né? Do homem, de seu ambiente masculino, isso também apareceu no debate ontem, a gente teve duas engenheiras que, né? Falaram até algo nessa linha também, e também a parte legal, né? De você ter compartilhado com a gente, de ter tido uma professora como exemplo, de ter tido essa situação, de três engenheiras negras, assumindo os cargos, então, são coisas que trazem essa inspiração também, né? Então, agradecemos muito, Cris, sua participação. Nesse momento, obrigada, Cris, nesse momento, a gente vai dar início ao debate, então, a gente convida aí os Bafo 3 palestrãs, né? A estarem com a gente. Alguns questionamentos foram feitos pelo público, alguns foram direcionados para uma convidada específica, e outros em aberto, para quem quiser responder, então, a gente está, a gente fez uma seleção aqui das perguntas, realmente o pessoal está participando bastante no chat, né? O debate está bem bacana. Então, vamos dar início, as primeiras perguntas aqui. Olha, a gente tem duas perguntas, que vão ser feitas em bloco, porque elas são até bem próximas, né? Trazem duas questões, assim, parecidas e bem, bem pertinentes. A primeira é a seguinte, a Naara pergunta, primeiro ela diz, parabéns pelas conquistas, e ela complementa, vocês tiveram muito apoio emocional, ao longo do processo, por parte da família? E a gente tem uma outra pergunta, que diz assim, você sofreu algum tipo de preconceito, quando escolheu sua área de associação profissional, entre família, colegas ou professoras? Então, as perguntas estão em aberto, quem quiser começar a responder, podem ficar à vontade. Ah, vou falar um pouquinho, então. Sobre a questão do apoio, assim, eu sempre tive muito apoio em casa, muito, mas eu queria falar, que eu fiquei até bastante emocionada, aí, com, com, com essa, com essa fala, aí, né, da, da, Nayara, né, desculpa, Cristianara, Cris, Cristianara, Cristianara, da Cris, eu fiquei muito emocionada, assim, até vendo aqui com, com o meu esposo, ele é negro também, e ele está fazendo engenharia, e ele percebe justamente isso, e, assim, a sua realidade bateu muito com a dele, assim, de realmente não ter tido esse apoio, eu até tive muito apoio, minha mãe é psicólogo, meu pai é biólogo, então, assim, não para a área de exatas, né, para a área de humanas, eles sempre me incentivaram nessa área, até porque, essa questão cultural que a gente estava falando, sempre tem esse viés da mulher, ter mais aptidão para humanas, de ter mais coração, de, então, sempre, sempre, é, colocam muito a gente para esse lado, esses dias eu estava andando aqui no condomínio que eu, que eu moro, e aí uma senhora me parou e falou assim, você não é enfermeira? Aí, eu falei, não, e eu até hoje, eu não sei, por que que ela achou que eu era enfermeira, entendeu? Eu acho que, pelo meu estereótipo, enfim, ela já direcionou para isso, eu falei, não, eu trabalho com tecnologia, aí ela falou, é mesmo? Fez uma cara de susto, então, assim, eu creio que até por essa questão cultural, eu sempre tive apoio para o estudo, mas nunca voltado para a tecnologia, porque, é, nunca me enxergam a gente nesse papel, né, nesse lugar. Bom, eu vou responder, então, falando desse apoio, comentando desse apoio, eu sempre tive muito apoio da minha família, especial da minha mãe, para essa, para a área da ciência, e eu, e eu, ouvindo, né, a Agatha e a Cristiana, falarem, descreverem um pouco da história delas, eu percebo como que a representatividade é muito importante na nossa vida, né, e isso começa em casa, né, quando você tem uma família que te incentiva, é outra coisa, é outra história, você tem um respaldo, né, isso é muito importante, e quando a gente faz uma análise do nosso país, a gente faz uma análise da nossa população negra, das nossas famílias negras, a gente pode se perguntar, né, quantas crianças que têm esse incentivo em casa, para a ciência, né, tem possibilidade, né, e a gente sabe qual é a resposta, por isso que eu sou muito incisiva e chata em falar do investimento na educação básica, porque às vezes o aluno, ele tem aquela aptidão para exato, ele gosta daquilo, mas no caso ele não tem estrutura, a única, talvez a única possibilidade que ele vai ter de visitar o museu, de olhar o céu com um telescópio mais simples que seja, vai ser na escola, né, só que aí quando você vê estrutura da escola pública hoje, que é uma estrutura conteudista, né, os nossos alunos não têm essa possibilidade, essa oportunidade, né, então veja que a representatividade é tudo, né, e nos acompanha durante todo o nosso processo, né, de fato. Podemos passar para o próximo bloco. Tem duas perguntas aqui que chegaram, bem específicas para a Agatha, na verdade a Ana Ara, ela mandou um comentário, né, ela falou o seguinte, os algoritmos de alguns aplicativos, realmente, não reforçam o machismo e o racismo, ao invés de nos ajudarem. E aí na sequência, a Juliana Passos Schneider pergunta o seguinte, o que a população pode fazer para reverter esses casos de algoritmos racistas? Sim, sim, é isso mesmo, Mara. Assim, a gente tem diversos, tá, são N casos, é o que eu falei, assim, recomendo mesmo o pessoal que queira saber mais sobre isso, entrar lá no blog do Tarcísio, podem me procurar aí nas redes sociais que eu passo o link, enfim, os dados, porque tem um caso de procura por mulheres bonitas, não aparecem mulheres negras, né, procura por homens bonitos, são sempre homens brancos. E aí o mais importante, assim, a pergunta da Juliana, de como a gente pode reverter, eu acho que eu realmente esqueci de falar desse ponto lá, porque isso é o mais importante, né, que é o que eu falei, a gente sabe que a gente tem essa realidade, mas a gente não pode sentar e chorar, a gente tem que levantar, agir, para que essa realidade mude. Como que a gente pode reverter isso? Colocando negros na tecnologia. A única forma que eu posso ter de criar um algoritmo, de colocar esse desenvolvimento para não ser racista, e assim, não é nem colocando só negros, não, é incluindo realmente a diversidade. Tem caso de câmeras que não identificam rostos de pessoas asiáticas, né, então, assim, se você não tem essa representatividade dentro da tecnologia, você não consegue criar algoritmos que são para uma população tão diversa como a gente tem aqui no Brasil, né, falando aqui do nosso povo. A gente não consegue criar isso. Então, a única forma que a gente tem de mudar isso é incluindo os negros na tecnologia. Legal, Agatha, muito obrigada. A gente tem agora algumas perguntas que foram feitas para a professora Rita. Então, vou fazê-las em bloco também, tá? Na verdade, duas perguntas, elas são bem próximas, elas seguem a mesma linha, eu vou ler as duas, e uma terceira pergunta também. A Gisela Trindade fala o seguinte, boa noite, tá tudo muito incrível. Rita Anjo, como as políticas públicas deveriam atuar no que evita equidade para o sucesso após a graduação das mulheres negras? E aí, a próxima pergunta diz o seguinte, como você, professora, avalia as políticas ou a falta delas que tratam da entrada de pessoas negras na pós-graduação? E se só as políticas de entrada no ensino superior, como as políticas de fotos faciais, dão conta de estimular e manter as pessoas negras numa trajetória acadêmica? Ainda mais nas áreas do STEM. E aí, a terceira pergunta, só complementando aqui, ele diz o seguinte, professora, você pode compartilhar conosco um pouco da sua vivência na pesquisa no exterior? Como você avalia a presença das mulheres nas áreas do STEM em outros países que você conheceu? Tá. É ok, Thaisa. Falando, respondendo as duas primeiras perguntas, que são um pouco relacionadas, né, mais relacionadas, quando a gente fala de ação afirmativa, o que eu penso, né, de ação afirmativa e o que eu sei, vendo em outros países que funciona, é justamente essa possibilidade, esse acompanhamento, né, a entrada permanente a sair. Quando aconteceu o que aconteceu com a Cristianara, por exemplo, né, ela entrou, mas o que ela precisou ali, no sentido de equidade, ela não fez, né, mas quando você termina a graduação, o que a política, né, o que a ação afirmativa precisa fazer? O aluno, o aluno tem duas opções, ou ele vai entrar, dependendo do curso, dependendo do que ele quer, ou ele vai entrar diretamente no mercado de trabalho, ou ele vai continuar dentro da academia na pós-graduação. Então, a pós-graduação, hoje, ela tem que estar preparada para isso, né, você tem que ter uma ação em que o aluno, a aluna negra, negra, possa permanecer dentro da universidade para cursar o seu mestrado e para cursar o seu doutorado. Isso é uma política pública que funciona, né. Vamos supor que o aluno, ele quer sair, ele quer entrar no mercado de trabalho, esse trabalho, esse direcionamento vai ser feito também pela política pública. O artigo, de fato, iria funcionar. porque depois o aluno sair e vai passar por situações como a Cristianária passou. Mas, veja, ela passou por uma situação e ela já estava concursada, tá? Se ela não estivesse concursada, ela fosse simplesmente uma entrevista, ela não iria ser constatada. Então, por isso que a política pública tem que continuar até a entrada, para isso se tornar algo comum. Então, eu acho que isso, de fato, funcionaria. porque você vê, nós temos uma estatística, não sei dizer hoje, mas agora, mas a gente tem uma grande parte pessoal dos nossos alunos, negros e negras, que após a graduação, eles não trabalham, né? Porque você vai num banco particular para você ver, ver se você encontra uma pessoa negra ali para te atender. Talvez te encontre na entrada do banco para te ensinar, para te ajudar a retirar dinheiro e tirar um traço. Mas senta na mesa de um banco particular para você ver, a cor da pessoa que vai te atender. Então, a política pública tem que ir até o final. Isso, isso de fato, funcionaria. Agora, respondendo a questão da minha experiência no exterior, a minha experiência não é tão longa, tá? Eu passei, basicamente, seis meses nos Estados Unidos, seis meses nos Estados Unidos, depois eu fiquei mais de seis meses, depois eu fiquei três meses na Alemanha. Então, ela é uma experiência vasta. Mas o que eu achei muito bonito, assim, nos Estados Unidos, eu estou falando de um país também que tem um racismo estrutural e segregado muito grande. É bem interessante, quando eu fui para o Bronx, quando eu fui para Nova York, a universidade, eu fui para CUNY, City University of New York. E eu fiquei no Bronx. O Bronx, ele é muito interessante, porque ele é um bairro de Nova York totalmente negro. Eu me senti muito em casa, porque geralmente as pessoas percebem que você não é da lisa, mas todo mundo era negro. Era muito interessante. Você ia no banco, você ia nos lugares, todo mundo era negro. É bem interessante. Mas olha só, que dado interessante. Quando eu entrava na universidade, os alunos também eram negros, porque a universidade é pública. Então, é mais barato. Você paga ali mil dólares por ano. É bem barato, comparado com 15 mil dólares por disciplina que você paga numa boa universidade. E quando, é bem interessante isso, quando eu passava em frente às salas de aula e olhava os professores, eles eram brancos. Então, os únicos momentos que eu via branco em Bronx eram dentro das salas de aula. Então, é uma realidade que eles também vivem e é uma situação bem segregada. Agora, falando um pouco dessa experiência, que eu achei muito bonito, que foi em Harvard. Eu achei belíssimo. Eu sempre falo isso. Eu fiquei lá seis meses com um pós-doc. E com o pós-doc, você tem oportunidades, várias oportunidades, de elas orientar alunos. Eles têm vários programas de orientação. Então, eles têm programas de orientação para alunos do ensino médio ou mesmo para alunos da graduação. Eu não consegui participar porque meu tempo foi muito curto. Mas todos os editais que eu recebia, todos, eles eram divididos por raça. Então, eles iam, aquele ano, fomentar 30 alunos. Então, era 20% negro, 20% afasianos, 20% asiáticos. Lá, eles têm uma grande porcentagem, né, de muçulmanos. Então, vejam que era dividido. Eu achava aquilo tão bonito, né, por mais que é um país, é uma universidade rica, né, uma universidade muito rica, mas que incorporou a ação afirmativa de uma forma muito efetiva. E era muito bonito porque eles tinham dias lá, eu peguei o final da orientação do ano anterior que eles apresentavam, né, o que eles tinham trabalhado com os pós-láteres. E quando eu desci e vi os alunos apresentando a diversidade, tinha gente em todo lugar do mundo, né, isso é bonito, isso é diversidade, isso realmente funciona. Então, a experiência que eu trago, é, tanto essa experiência dos Estados Unidos quanto também da Alemanha, é uma experiência de diversidade que funciona, sabe, é o que a gente sonha também, dentro do nosso, ao invés de a gente ficar discutindo que eu entrei e eu não entrei porque o outro entrou, não, simplesmente assim, é assim que vai ser e pronto, acabou. E vamos focar naquilo que precisa, vamos focar para situações como a da Cristianária não precisar mais acontecer dentro da Universidade Pública. Perfeito, professora. Chegaram mais duas perguntas aqui que são destinadas para a Cris. É o seguinte, a Thalita Ribeiro, ela comenta assim, boa noite, parabéns pelo belíssimo evento. A Cristianária destacou a influência da professora na escolha da profissão. E aí ela pergunta para a Cris, como podemos estimular a sororidade dentro do ambiente acadêmico e profissional? E tem uma segunda pergunta também para a Cris que diz assim, você que tem a vivência, a experiência da vivência na engenharia e agora na comunicação, como você avalia a diferença entre as áreas com relação à presença dos marcadores de gênero e raça? Bom, respondendo a primeira pergunta então, eu acho que o mais importante quando a gente fala de representatividade e de estimular a sororidade é justamente todos entenderem e entende-se por todos, principalmente as pessoas que ajudam a formar opinião, que no caso, por exemplo, são os professores, de que aquilo que eu falei inicialmente, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, muitas vezes, a gente vê que, às vezes, a própria profissão em si, ela traz aquele peso de que ou ela é de um gênero ou ela é de outro gênero, né? Então, quando a gente fala de representatividade, ela por si só não basta. porque, por exemplo, a minha professora, ela falou para mim, olha, você vai ser uma boa engenheira, sabe? Ela me estimulou, ela me mostrou que eu poderia ser engenheira, que aquela profissão, ela cabia para mim como mulher, sabe? Então, eu acho que esse exercício tem que ser feito. Você utilizar essa sua representatividade, né? Essa sua importância que você tem para poder ajudar na formação de opinião das outras pessoas da maneira mais ampla que você puder, né? Então, o quanto mais você fizer isso, né? O quanto mais a gente fizer isso, porque hoje você chegar para uma menina, para uma criança, uma menina negra, e falar com ela assim, olha, não, você pode ser engenheira, e se você quiser, você pode entrar na faculdade, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode seguir a sua carreira acadêmica, sabe? E mostrar para ela que ela pode fazer isso, eu acho que é muito importante, talvez mais do que só a imagem em si, sabe? A representatividade em si. Acho que esses diálogos são importantes, por isso que eventos como esse são muito importantes, né? Que isso dá oportunidade para que a gente fale sobre isso, né? Com relação a outra pergunta, tem diferença, tem muita diferença quando você fala da área de engenharia para a área de comunicação. Eu optei por sair da área de engenharia de exatas, foi uma escolha pessoal mesmo, em questão de rumo profissional e de gostar da área de comunicação. Então, assim, eu posso dizer que você consegue perceber essa diferença. A discussão, as discussões sobre isso, questões de gênero, dentro dessa área de comunicação, são muito mais amplas, né? São muito mais abertas, assim. Também tem a questão de que a minha engenharia eu fiz com bolsa em uma escola particular, né? A comunicação eu faço em uma instituição pública e a instituição pública debate muito mais sobre isso, né? Coloca esses assuntos muito mais em evidência. Então, assim, tem diferença, sim. Eu avalio que muito ainda precisa ser feito na questão da mulher na ciência e na tecnologia, sabe? Do reconhecimento do papel da mulher na ciência e na tecnologia. Algo que já está um pouco mais avançado, por exemplo, na área da comunicação. Legal, Cris. Bacana a gente ver essa outra realidade também, né? Essa experiência que você tem nas duas áreas. É o seguinte, a gente tem uma próxima pergunta que ela vem do professor Manuel Jesus, professor lá da UTFR, é endereçada à professora Rita. ele pergunta o seguinte, professora Rita, com relação às ideias de embranquecimento da população brasileira, a senhora se referiu a 1985. A senhora poderia falar mais a respeito dessa hipótese se ainda existem ideias com focos no embranquecimento da população na contemporaneidade? É, Manuel, na verdade, eu errei essa data, né? Eu pulei aí 100 anos. Na verdade, essa, esse olha em tela que eu mostrei para vocês da redenção de Canha é de 1895, tá? Essa ideia do embranquecimento da nossa população foi uma ideia que perpassou pelo mundo todo, tá? Não foi só aqui no Brasil, né? É aquela ideia de uma raça perfeita, do homem ideal. Então, o homem branco, ele é um homem que tem o ideal de beleza, ele é um homem inteligente, ele é um homem, enfim, ele é o top das galáxias, né? Então, vamos colocar, vamos moldar a humanidade toda em relação a isso. E isso aconteceu, na verdade, foi na segunda metade do século XIX, o começo da primeira metade do século XX. Então, basicamente, eu errei na data, tá? As datas corretas são essas. E nós tivemos alguns, tá? Alguns médicos e antropólogos no Brasil que apoiaram essa ideia no Brasil, mas aí depois, depois, essa ideia, na verdade, ela se perfecuou durante muito tempo, tá? Desse ideal de beleza. Ele caiu por terra, de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Que é bem recente, Segunda Guerra Mundial, ali, 1945, né? Então, ela terminou, que aí, nessa época, a ONU, organizações das Nações Unidas, eles começaram a promover diversidades, palestras, mostrar riquezas em diferentes países, né? E como é o mundo, né? Ninguém vai mudar isso, né? E basicamente foi isso. Então, de fato, a data foi errada. Mas, quando a gente pensa um pouco na nossa, nesse racismo espiritual, eu já ouvi, como a minha família é negra, né? Minha família é muito grande, nós somos oito irmãos, né? Então, eu tenho muitos cunhados, né? Eu já ouvi muitos comentários assim, como quem diz, é... Nossa, o fulano, né? Casou com uma pessoa branca, os filhos vão nascer um pouco mais claros que o fulano, comparando, né? Os irmãos, isso é uma fala que eu escuto muito, às vezes dentro da família e às vezes fora, em famílias de pessoas negras. A impressão aqui dá é que se o seu filho for um pouco mais claro, ele vai ser mais bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no seguinte aspecto, eu não encaro isso como uma crítica direta, mas eu o encaro como um alívio, né? Meu filho vai ser um pouco mais branco, meu filho, ele vai passar por um processo de embranquecimento e o racismo que ele vai enfrentar vai ser um pouco menor. Eu acho que a gente tem essas duas vertentes, não é simplesmente, ah, o embranquecimento é apenas pela beleza, o branco é mais bonito, mas não, existe também essa questão, essa proteção, né? Os filhos vão ficando mais claros e essa questão do racismo vai diminuindo. Penso eu, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece, sim, na sociedade, nas comunidades negras em nosso país. Obrigada, professora. Inclusive, ele respondeu aqui, ah, professora, obrigada pela, obrigada, clarecido agora. A próxima pergunta, ela é endereçada à Agatha, e ela diz o seguinte, como você avalia o papel do Estado na questão da inclusão de meninas e mulheres negras na tecnologia, visto que há poucas políticas públicas consolidadas e a maioria das iniciativas, como Preçalebe ou Programaria, por exemplo, não provém do Estado? É, o papel do Estado é quase nulo, né? Na verdade, a gente, como foi relatado na própria pergunta, a gente não vê muito o Estado incentivando isso, né? A gente vê muito mais políticas privadas de incentivo do que políticas públicas. E isso não só para as mulheres na tecnologia, né? Essa realidade aí é para os negros no geral, né? Infelizmente, a gente ainda está aí vivendo muitas vezes à margem da sociedade e não sendo incluído nesse papel aí de realmente alguém ativo, né? Alguém que faz, que corre atrás, que está ali, que estuda, enfim. Mas, assim, é algo que a cada dia mais a gente tem que cobrar do Estado, né? A gente, por isso que eu estava desde o início já parabenizando realmente o evento e sempre que eu posso, eu incentivo e participo, né? desse tipo de iniciativa, porque, assim, a gente precisa ter essa cobrança mesmo efetiva, né? E isso vai muito de encontro com o nosso voto, né? Que a gente tem colocado ali na urna. Então, é importante que a gente sempre avalie as propostas desses candidatos se eles estão preocupados com políticas de inclusão, com políticas de incentivo. Porque, quando a gente fala de programas, de políticas públicas, a gente espera, né? A gente não tem outra forma de ser feita a não ser servindo do governo e daqueles que a gente tem colocado lá para nos representar. Hoje, a gente tem um percentual muito pequeno de mulheres negras na política, né? E aí, muito dificilmente homens brancos vão olhar para a gente e vão querer criar políticas de inclusão. Então, é uma conscientização aí que a gente tem que ter realmente de cada dia a mais estar incentivando isso, de cada dia a mais estar cobrando isso, né? Dos nossos políticos e porque, assim, uma coisa que a professora Rita falou e que é muito importante é que esse incentivo, ele realmente não vai só ali na educação, não, né? A gente tem realmente um número grande de pessoas que conseguem se formar, conseguem concluir o curso, mas não conseguem uma oportunidade de trabalho, né? A gente tem N casos, diversos casos e, assim, a gente passa sempre por esse racismo que é muito velado. Então, você não vai chegar na entrevista e ninguém vai te falar a gente não quer você porque você é negro, óbvio que não, né? Racismo aqui no Brasil é crime, né? É importante falar isso, é crime. Se a pessoa falar isso pra você, você pode chamar a polícia e prender, não tem o que conversar. O racismo é crime. Então, eles vão falar que a vaga foi ocupada por outra pessoa, que a vaga não está no seu perfil, enfim, vão inventar N desculpas pra te excluir desse mercado. Então, assim, é impressionante o mercado de tecnologia, um mercado que está crescendo muito exponencialmente a cada dia, a gente vê muitas vagas, assim, por isso que sempre que eu posso, eu incentivo realmente as pessoas a estudarem, a se formarem, né? E se especializarem em tecnologia, em desenvolvimento, porque tem uma demanda muito grande e a gente tem um número de jovens muito grandes que estão desempregados. Quer dizer, a gente percebe que o que falta é esse elo de ligação que deveria ser feito pelas políticas públicas e que pela ausência dela a gente acaba deixando esses jovens na marginalidade, né? O mercado de tecnologia, ele movimenta bilhões, né? De dólares por ano, trilhões, assim, são números dentro daquela apresentação que eu fiz. Um daqueles slides, ele fala de uma pesquisa feita pela Accenture Strategy e aí eles falam sobre esses dados, né? O que movimenta o mercado de tecnologia no Brasil. E, assim, e esses jovens, esses mesmos jovens negros que estão na marginalidade, existe um lugar ali, sabe? Existe uma lacuna, existe um mercado que precisa de jovens. Mas por que isso não acontece? Porque não há interesse, né? Então, assim, a gente tem mesmo que pensar muito quando a gente vai colocar alguém através do nosso voto na política, pensar se essas pessoas estão se preocupando com políticas públicas de inclusão, né? Para negros, para as minorias, porque essa é a única forma que a gente encontra realmente de trazer essa equidade, né? Que a professora Rita falou. Não adianta falar, ah, mas se esforça mais. Aí, ó, tem gente que conseguiu, mas, gente, não é assim. A gente não pode pegar um exemplo de alguém, sabe, que lutou contra toda a sua realidade, contra tudo e todos e conseguiu chegar lá e falar, tá vendo? Você pode fazer. Não é esse caminho, né? A gente não... Se a gente falar sobre meritocracia, a gente vai estar sempre colocando algumas pessoas em um lugar privilegiado e deixando pessoas fora dessa realidade. Então, a gente precisa olhar realmente com esse olhar de equidade, né? Ele conseguiu chegar lá, mas qual foi a estrutura que ele teve, tanto familiar quanto acadêmica, sabe? Ele tinha que, como a Cristiana Ara falou, trabalhar em três empregos para se formar. Aí, você quer colocar essa pessoa no mesmo patamar da pessoa que não precisou, sabe? Que teve um incentivo, que desde pequeno estudou em bons colégios. Então, assim, a gente precisa cada dia a mais pensar e se voltar para o incentivo na educação. Sem educação, a gente não consegue ultrapassar esse problema que a gente tem da falta de diversidade na tecnologia. Maravilha, perfeitamente colocado. Então, assim, a gente já está se encaminhando para o final do nosso evento, então eu vou deixar aqui duas últimas perguntas que chegaram, tá? Depois a gente vai para as considerações finais. A gente tem aqui uma pergunta da Juliana Passos Schneider, é uma pergunta geral, né? Então, fica aberto para quem quiser responder. a Juliana pergunta, você acredita que essa realidade machista e racista está mudando? E tem também uma outra questão que diz o seguinte, a diferenciação na educação de meninos e meninas começa cedo, mas programas de incentivo tendem a trabalhar com o fim do ensino fundamental e o médio. Então, focar nos primeiros anos do fundamental poderia aumentar a inclusão? Mais uma pergunta geral também. Oi, Thaís, por gentileza, você volta na primeira, não tenho memória fotográfica. Esqueci a primeira. A primeira da Juliana, ela diz assim, você, não é uma casa para todas, vocês acreditam que essa realidade machista e racista está mudando? Olha, Juliana, no meu ponto de vista, estamos caminhando para, né? Falar que nos dá, eu acho que se a gente fosse pegar, se você perguntar para mim, para a Agatha, para o Cristianária, nós teríamos milhares de exemplos, né? E se você perguntar para uma pessoa, para uma mulher, né? Numa empresa, para uma mulher dentro da academia, né? E para uma mulher negra, você vai ver muitas histórias, ou seja, a gente enfrenta ainda muitos desafios, mas você percebe, você encontra, por exemplo, a Agatha trabalhando com tecnologia, né? Aqui, a diretora do meu setor é uma mulher, primeira mulher que é diretora do setor, que é um, um campus, né? Da UFR, então, assim, são avanços, né? E eu sempre falo, assim, que vocês vão abrindo caminhos, né? Dentro, imagina, né? Dentro de uma mata, você vai abrindo caminhos, é muito difícil, claro que é, em muitas situações ainda seremos as únicas ali, mas já começou, então eu vejo, assim, mudança, isso é um fato. Thais, aí você volta na segunda, por gentileza? Ah, lembrei, 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 já parecia o que eu lembro, do ensino fundamental, eu acho que sim, eu acho que quando a gente, hoje a gente foca muito, né? Por exemplo, os nossos projetos de extensão dentro da universidade, nós temos um grande foco no ensino médio, né? Porque a gente sabe que são meninas que já vão começar, já estão se preparando para o vestibular, então, quase, as portas param, né? Mas, eu já estou vendo, por exemplo, projetos, né? Um projeto, um professor da Federal do ABC, já trabalhando mais com o ensino fundamental, que é essencial, né? Você mostrar, eu vi até uns vídeos muito interessantes, né? Nas universidades americanas, mostrando para as crianças, né? Que elas são iguais, eu acho que é essencial, né? Hoje você, essa questão de homem e mulher, é um preconceito que a gente tem encarnado nas nossas famílias, que é assim, vai lá pegar alguma coisa de teu irmão, né? Às vezes os dois têm uma idade muito próxima, então, é sempre a menina que tem que fazer, sempre, né? E o menino, muitas vezes, ele não faz nada. Isso é, é, de fato, uma realidade. Então, para as crianças conviverem com essa, com essa diversidade, o ideal seria começar na precha, né? Lá no maternal, né? No maternal 1, é você mostrar para as crianças que elas são iguais, é você mostrar que elas têm as mesmas oportunidades, isso é muito bonito. E eu vejo que isso já está acontecendo, e eu acredito que futuramente vai acontecer cada vez mais. menino, menino, essas são as últimas perguntas, a gente já não tem mais tempo, né? Até tinha algumas, algumas perguntas aqui que chegaram, mas o tempo passou super rápido, o debate realmente foi muito bom, né? A gente fica, assim, muito feliz com a presença de vocês. Então, nesse momento, eu vou pedir para que nossos convidados façam o encerramento, as considerações finais, né? Então, vou convidá-las na ordem da apresentação. Então, primeiramente, professora Rita, para fazer as suas considerações, na sequência, a Águia, sair por cima e a Cris, para daí a gente encerrar. Minha consideração final vai ser bem rápida, eu queria agradecer novamente pelo evento, esse evento muito abrangente, né? Que a gente tem a oportunidade de discutir coisas pontuais, a gente tem a oportunidade de falar com a população o que tem dado certo, o que não tem dado certo, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Acho que a Ágata, ela apontou algo muito importante que é a questão política, não adianta, né? A gente discutir, 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 aí a pessoa que entrar lá já não tivesse contato conosco ou não nos escutar nunca. Acho que a política, ela perpassa tudo que a gente disse aqui, né? Só faz sentido a partir disso, né? É uma política de fato pública. Então, eu agradeço com menos carinho essa oportunidade, é sempre bom a gente falar da nossa realidade, é sempre bom a gente falar do que a gente passa, do que a gente vive. Desejo super sucesso para o PEC, políticas públicas, que vocês continuem desenvolvendo essas atividades tão relevantes para a formação dos nossos alunos, mas também para a formação da nossa comunidade. A nossa, a nossa sociedade brasileira hoje, quase 40%, isso é uma estatística recente, tá? Feita pela, pela Universidade da Inglaterra, que quase 40%, 36% da nossa população brasileira não tem ciência. Ou seja, isso significa que grande parte da nossa população, ela não tem contato conosco. Porque não acreditar em ciência é justamente isso, não tem contato com o que nós fazemos, com a ciência que nós fazemos e produzimos. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa realidade, a gente se readaptou no sentido de aula, no sentido de evento, e hoje, por exemplo, PET, esse evento em frente, essa segunda edição, estaria acontecendo na UTI, algo muito fechado. Hoje, é algo que qualquer pessoa pode assistir, eu mandei um link para os meus familiares lá do interior de São Paulo, então veja a dimensão que isso chega. E as pessoas começam a escutar, as pessoas começam a se alfabetizar na ciência. E é isso que a nossa população precisa. Então, eu parabenizo novamente o evento e agradeço com todo o coração a oportunidade. Obrigada, Thaís. Obrigada, companheiros. Queria agradecer que foi, assim, uma delícia participar aqui com vocês do evento, ouvir a professora Rita aí falando, né, uma sabedoria, achei muito bom. Esse exemplo de vida mesmo da Cristianara, né, me emocionou aqui. Obrigada, Thaís, pelo convite, tá? Foi muito bom ser mediada aí por você. Vou estar sempre de olho aqui, quero estar sempre aqui de espectadora, realmente acompanhando. E é isso, nós, mulheres negras, podemos, sim, ocupar nosso espaço na tecnologia. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a participação no evento, né, muito obrigada pelo convite, foi muito bom essa discussão, e se tem uma coisa que eu posso dizer é que essas discussões elas se tornem cada dia mais recorrentes, porque isso é importante, né, quando a gente fala em melhorar esse cenário machista e sexista, né, é importante com que eventos como esse aconteçam cada dia mais, né, para que as mulheres tenham voz, e como a gente teve aqui hoje, né, a professora Rita, a Agatha, trazendo dados, contando um pouco sobre as experiências delas, né, eu trazendo um pouquinho das minhas experiências, das minhas vivências, né, então, assim, eu acho que cada cada coisa que foi dita aqui hoje, de toda forma, é válida, né, é válida para que outras mulheres vejam que elas podem chegar onde elas quiserem, né, e o que a gente não pode esquecer é que esses exemplos, eles nos inspiram, mas que isso tem que ser feito através de políticas públicas, como foi dito aqui no evento, a gente não pode só querer que, e pensar, como a Agatha bem enfatizou anteriormente, que porque alguém conseguiu chegar em algum lugar, esse esforço tem que ser feito, é o que a gente tem que entender que não tem que ter todo esse esforço, né, que políticas públicas e ações devem ser feitas para que isso aconteça de uma forma igual para todo mundo, no mais, eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigada, meninas, obrigada à professora Rita, Trishanara, Agatha, em nome do grupo, eu agradeço a todos e todas que prestigiaram esse painel, agradeço muito mesmo as nossas convidadas que compartilharam as experiências com a gente, é um orgulho imenso a gente receber mulheres tão incríveis para conversar com a gente, espero que a gente possa ter oportunidades futuras de estarmos juntos presencialmente, mas a vantagem do online também é a gente poder trazer a professora Rita lá de Palocina, a Agatha do Rio de Janeiro, então, valeu, foi super bom, né, vamos compartilhar com as nossas amigas, nossos amigos, esses encontros tanto de hoje quanto de ontem eles nos inspiram a continuar nessa luta ou melhor, nas lutas, né, são várias lutas, isso reforça a importância da sororidade, de apoiarmos sempre o trabalho de mulheres, a pesquisa de mulheres, a presença de mulheres nos espaços críticos, no mercado de trabalho, nos espaços de poder, como a Agatha já colocou muito bem, precisamos eleger mulheres, ter mulheres à frente da elaboração das políticas públicas, isso já vem ocorrendo, em novembro tivemos a primeira vereadora negra eleita na história de Curitiba, né, vezes a 2020, mas que tenhamos mais daqui para frente, que a gente, enquanto cidadão, cidadãs, a gente contribua para termos mais mulheres, para termos mais diversidade nesses espaços, para que as mudanças venham a ocorrer efetivamente. Eu vou encerrar o nosso evento com uma frase da professora Moema de Castro, que é pesquisadora de gênero, trabalho e família na UFRRJ. E ela diz o seguinte, as políticas sociais são ferramentas fundamentais para sanar essas desigualdades. A ciência é melhor quando existe uma diversidade, não só uma ciência de homens brancos. E com isso, eu encerro esse painel. Muito obrigada. Quem gostou do nosso evento, compartilha, curte aqui o canal do YouTube, manda para os amigos, conhecidos, as atividades vão ficar salvas aqui, a de ontem e a de hoje. Novamente, apareçam lá no nosso Instagram, exposição virtual ainda está rolando, vamos conhecer mulheres na ciência e tecnologia. E por hoje é isso, gente. Muito obrigada.